Em um escritório, três funcionários fizeram hora extra durante uma semana. O valor que cada um irá receber será diretamente proporcional à quantidade de horas extras realizadas. Sabendo que um funcionário fez cinco horas extras, o outro sete e o outro oito, o valor total que será dividido entre eles é de cinco mil reais. Quanto irá receber o funcionário que fez mais horas extras? Então, um probleminha de divisão proporcional. Só que essa divisão não é feita em partes iguais. Essa divisão, como eu falei, será feita em partes proporcionais. Então, qual é a ideia aqui? O cara que trabalhou, o cara que fez, melhor dizendo, mais horas extras vai receber o maior valor. E o cara que fez menos horas extras vai receber o menor valor. Segue a lógica. Se a divisão é feita em partes diretamente proporcionais, resumindo a parada, o maior fica com maior e o menor fica com menor. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? A pessoa que fez menos horas extras vai ficar com menor valor. E a pessoa que fez mais horas extras vai ficar com maior valor. Beleza, já entendemos a ideia da divisão. Agora, como é que a gente mata esse tipo de probleminha? Probleminha de divisão proporcional, temos que usar uma constante. É a chamada constante de proporcionalidade, que é o K. Colocamos tudo em função do K. Então, probleminha de proporcionalidade, probleminha de divisão proporcional, está aqui. Coloca o K. Tem que colocar o K. Beleza? A gente vai colocar todas as partes em função de K. Então, vamos lá. Três funcionários. Vamos chamar o primeiro de A, o segundo de B e o terceiro de C. O primeiro, ele fez cinco horas extras. Então, ele vai ficar com cinco partes do valor. Em outras palavras, ele vai ficar com quanto? Com cinco K. Beleza? Você tem que pegar a quantidade de partes e multiplicar por K. Beleza? O K, a partir de agora, é o amor da sua vida. Então, probleminha de divisão proporcional, você tem que colocar o K. Beleza? O segundo, que eu chamei de B, ele fez sete horas extras. Então, a parte dele é proporcional a sete. Então, ele vai ficar com sete K. Não é isso? E o terceiro, que é o cara que fez mais horas extras, a parte dele vai ser proporcional a oito. Então, ele vai ficar com oito K. Tudo lindo? O que eu vou fazer agora? Eu vou somar as partes de cada um e vou igualar ao valor total. Então, cinco K mais sete K mais oito K tem que ser igual a cinco mil. Cinco mais sete K mais oito 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 dividido por 2, K igual a 250. Deixa eu ver se cortou ali ou não. Zero trauma. Então está aqui o valor da constante. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Só que ele falou aqui, ele está perguntando aqui quanto o funcionário que fez mais horas extras, recebeu. O funcionário que fez mais horas extras é o C. E ele recebeu 8K. Então, 8 vezes 250, isso aí vai dar quanto? 2.000. Por quê? O K vale quanto? 250. Então, substituindo, 8. Vou conferir aqui. 8 vezes 250 vai dar 2.000. Então, o funcionário C, que é o que fez mais horas extras, recebeu 2.000 reais. Legal? Então, olhando ali as opções, qual é o gabarito? Letra B. Letra B. Letra B.